Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Ligado na Globo Você sabe tudo Inclusive informações sobre O pagamento do 13º Ficou definido pra hoje Aposentados e pensionistas E na sexta-feira o resto O pessoal da ativa Vamos conferir daqui a pouco Vamos saber se o dinheiro está ou não saindo Mas agora a música de hoje Fala sobre aquela pessoa Aliás uma pergunta Quem você pediria Pra ficar do seu lado Vai pensando aí Enquanto eu vou fazendo aqui a tradução simultânea De John Lennon em Stand by me Fique comigo Parece que John Lennon Estava meio sem letra Hoje né Ele ficou só dizendo Fique comigo Fique comigo Stand by me Stand by me Stand by me Acabou E eu volto daqui a pouco Rádio Globo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Da Rádio Globo Nove horas e treze minutos Na Globo Vamos aqui Dar uma passadinha Na Bolsa de Empregos É Empresa Selecionando pessoas Para trabalhar Como cabista Uma empresa de telecom É Como cabista Você tem que ter habilitação B, C ou D Habilitação B, C ou D Enviar currículo para RH Arroba Constru Cable C A B L E Construcable .com.br Eu tenho aqui também Vaga para mecânico em geral Mecânico de automóveis Tá E também uma vaga para Eletricista de automóveis 32170161 32170161 Auxiliar de escritório Telefone 2020 2302 2020 2302 Funcionário com experiência E referência para escritório De contabilidade É 9 9930 0158 99930 0158 É Balconista para trabalhar em shopping Ensino médio Completo Que tenha Capacidade Para lidar com atendimento ao público Disponibilidade de horário E auxiliar de produção Para a fábrica também Tá Enviar currículo para Currículo Contatos 2015 Currículo Contatos 2015 Arroba Gmail .com Recepcionista com experiência mínima de um ano Ensino médio completo O horário manhã e noite 382 19 74 382 19 74 Você confere essas oportunidades nas páginas, nos classificares da Tribuna do Norte Na PN online, na PN online, Tribuna do Norte online Ou você tira sua dúvida aqui nos telefones fixos da Globo 4006 6180 Ou 4006 6185 É a bolsa de empregos no Manhã da Globo No Cidadão Globo No Cidadão Globo Atenção Caerna Eu já perdi a conta de quantas mensagens recebi no WhatsApp agora de manhã Por conta de falta d'água na Zona Oeste Cidade da Esperança, Cidade Nova São muitas reclamações Tá Muitas Inclusive, só para você ter uma ideia Eu tenho aqui uma reclamação Sou Mica Moro em Cidade Nova Todos os bairros da Zona Oeste estão sem água desde quinta-feira Olha, a CAERN informou agora de manhã Que estava tudo ok Mas não está não, viu? Bom pastor também Acabei de receber aqui no WhatsApp Bom pastor Tá certo? Muitas pessoas reclamando Mas muitas pessoas mesmo, tá? Nós vamos saber da CAERN Atenção pessoal da assessoria e de imprensa da CAERN Vamos dar uma resposta concreta, né? Com relação à falta d'água na Zona Oeste Né? E Ouvim está dizendo aqui no WhatsApp do Manhã da Globo 9-8-7-4-9-50-40 9-8-7-4-9-50-40 Que o dinheiro do décimo Ainda não saiu Olha, o que ficou definido pelo próprio governador no seu Instagram Foi que hoje o governo pagaria aposentados e pensionistas A segunda parcela, 60% do décimo terceiro E o pessoal da ativa na sexta-feira que vem, dia 18 Nós estamos às 9 horas e 18 minutos E eu acabo de receber mensagens no WhatsApp Dizendo que até agora o dinheiro ainda não foi depositado Aí é que está Se não ia sair logo cedo O governo devia ter avisado Que é para o aposentado pensionista Não chegar cedo no banco E não ter o dinheiro Então o dinheiro vai sair que hora? De meio-dia? De 11 horas? É isso que eu queria saber, né rapaz? É lamentável esse negócio Bairro de Nazaré também Aqui no WhatsApp Nazaré também está sem água Toda a Zona Oeste, né? Que coisa impressionante Olha aqui Felipe Camarão também Felipe Camarão também é a Zona Oeste Que coisa A situação está difícil, hein? Você está na Globo Você está na maior audiência do Brasil Esmalte Sdote da cor dos seus sonhos Com a linha de Esmalte Sdote Você faz sucesso por onde você for São dezenas de cores incríveis Cremosos Transparentes Cintilantes Glíteres Cores modernas Os Esmaltes Sdote investem tecnologia, né? Para fazer para você O melhor esmalte do Brasil Esmalte Sdote da cor dos seus sonhos Nós voltamos daqui a pouco No Manhã da Globo Rádio Globo Bom dia, bom dia, bom dia Minha amiga Você está desempregada Você que quer mudar de vida Você que quer ter seu próprio negócio Você que quer realizar seus sonhos Você pode ser hoje Uma consultora Jafra Você vai ligar agora E saber tudo o que você precisa Para você mudar de vida 3-6-0-5-30-6-5 3-6-0-5-30-6-5 E se você quiser também Aqui um celular 9-8-7-6-4-34-27 9-8-7-6-4-34-27 Ligue hoje Jafra O poder de transformar vidas Olha, ó o ouvinte nosso Aqui no WhatsApp A ID Ela está pedindo Ela perdeu o celular Sexta-feira em frente da casa dela Tá? Ela foi chegando em casa O celular caiu Ela não viu Aí Aí As câmeras da casa dela Filmaram Alguém pegando o celular Né? E Ela disse que percebeu Nas câmeras Uns 40 minutos depois Aí já não deu tempo Então ela está pedindo Encalistamento a você Que achou Tá certo? E evidentemente você levou Porque você não sabia de quem era Quer dizer, você não usou de má fé O celular estava no chão No meio da rua Ninguém pode acusá-lo de nada Ela pede encarecidamente Que se você quiser Devolva Foi ali na Avenida 8 No número 1810 Avenida 8 Número 1810 No Alecrim Porque nesse celular Tem algo muito importante pra ela Ela perdeu a mãe há pouco tempo E nesse celular Tem fotos da mãe dela Tá certo? Então se você encontrou um celular Na Avenida 8 No Alecrim E você quiser fazer a gentileza A generosidade Devolver No número 1810 Tá certo? Ou então você liga aqui Pra Rádio Globo Que nós passamos o telefone Pra ela Tá bom? Você está na Globo Show de notícias Agora ao vivo Pra você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Criminoso faz arrastão No bairro Pitbull E de repente Aparece um atirador E o mata Um homem que teria realizado Um arrastão dentro de uma casa No Pitbull Zona Oeste de Natal Foi morto na noite de ontem Segundo a PM O suspeito ainda estava no local do assalto Quando um popular teria percebido a ação Esperado ele sair do imóvel E atirado contra o rapaz Ninguém foi preso Segundo a PM O crime aconteceu numa casa Na rua Cafarnaum O assaltante e um comparsa invadiram a casa No momento em que acontecia uma festa no local Armados Os assaltantes escolheram celulares e demais pertences das vítimas Quando decidiram fugir No momento em que deixaram a casa Os bandidos foram abordados Pelo atirador Que disparou diversas vezes Um deles foi atingido e morreu no local O outro conseguiu fugir levando material roubado A polícia ainda fez dirigências na região Tanto em busca do assaltante Quanto do homem que atirou nos bandidos Mas ninguém foi localizado Você sabe de tudo No Manhã da Globo Daqui a pouco tem Daqui a pouco tem cuidando de você A dica de saúde do Manhã da Globo Olha, olha Eu posso estar enganado Mas eu tenho impressão Que o Pitimbu Se você fizer uma pesquisa Em regiões administrativas De Natal O Pitimbu Não fica na Zona Oeste Eu posso estar enganado Eu li aqui a matéria Eu fiquei desconfiado Eu acho que o Pitimbu é Zona Sul Viu? Então pessoal Um pouco mais de cuidado aí Eu tenho impressão que é Zona Sul Viu? Apesar de ficar próximo do Planalto Que já é considerado Zona Oeste O Planalto já é considerado Zona Oeste Mas Pitimbu Eu posso estar enganado Pitimbu eu acho que é Zona Sul Viu? Vamos verificar isso aqui Porque eu acho que é importante A gente dar a informação correta Se você citar um bairro Ou uma rua Um conjunto habitacional Se você for citar a região É importante que você saiba qual é a região Então não diga Então diga assim O crime aconteceu em Ponta Negra Pronto, Ponta Negra Se você não sabe que Ponta Negra é Zona Sul Então não diga Não diga Zona Sul Diga Ponta Negra É isso que eu penso Você está na Globo Vamos para o quadro A procura A felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se a felicidade Pode mandar a sua história Qualquer hora do dia Através do nosso WhatsApp 987495040 987495040 Está virando Está virando moda Os filhos Ah, deixa eu passar aqui uma informação Que é muito importante Uma pessoa está dizendo Que o décimo terceiro dela Já está na conta Meu nome é Jeová O décimo terceiro está na conta Pronto Então Algumas pessoas estão dizendo Que está na conta E outras Dizendo que não está na conta Né Mas de qualquer maneira Vamos torcer Para que todos Recebam hoje Né Mas voltando aqui Está virando moda Os filhos demorarem A sair de casa Por quê? O que é mais confortável Está na casa da mamãe Né Mamãe compreende Mamãe faz tudo Mamãe abre a porta Para filhinho De 3, 4 horas da manhã Mamãe lava a roupa Mamãe faz comida Para filhinho Né Aí filhinho vai crescendo Forte e saudável Só que filhinho Vai passar da adolescência E nós temos aqui E nós temos aqui um filhinho Que já tem 20 anos 20 anos E ele não quer sair de casa A mãe diz Não meu bem O pai é que diz assim Esse menino Quando é que esse menino Vai tomar conta Da vida dele Aí a mãe diz Não Deixa ele quieto É melhor ele em casa O mundo está muito ruim A situação está muito difícil O mundo está muito violento Deixa o Vou chamar de Juninho Tá Deixa Juninho em casa Juninho está muito bom aqui Acontece que Juninho Terminou o ensino médio Aos troncos E barrancos Faz dois anos Que Juninho Terminou o ensino médio Quando ele tinha 18 Já terminou Meio atrasado Né 18 Ensino médio É para terminar Estourando aí Com 16 Mas tudo bem Aí Juninho fez o Enem Já fez o Enem duas vezes E o que ele fez O anterior Ele já sabe a nota Já soube Foi o ano passado Ele não Ele não foi bem Ele não foi bem Isso quer dizer que Juninho Tem 20 anos Continua em casa E Juninho não está fazendo faculdade O que hoje é uma coisa feia Não está fazendo faculdade Aos 20 Viu Tem tanta faculdade no Brasil Toda esquina tem uma Você completa 20 anos Você não está fazendo faculdade Você vai ter que se explicar em casa Mas acontece que Juninho Como todo rapaz Adivinha o que foi Que aconteceu com Juninho Juninho Se apaixonou Juninho estariado Os quatro pneus Por uma garota De 18 E aí Juninho Está pretendendo fazer Uma vida com a menina Né Eu vou chamar a menina De Rosa Porque eu não posso dizer o nome Rosa Juninho Juninho Rosa É só love É um Um diz eu te amo Pra lá O outro diz eu te amo Você É um espetáculo É um espetáculo E aí o que aconteceu Juninho começou a levar Rosa Pra Jantar em casa Né Eu não vou dizer pra comer em casa Porque Vai ficar duplo sentido Então Juninho começou a levar Rosa Pra almoçar Pra jantar E vez por outra Rosa começou a dormir também Porque já estava tarde Juninho fica namorando Até meia noite E aí Juninho Vem agora com a proposta Pra mamãe Muito séria A mamãe mandou aqui Pra mim Uma história Dizendo Meu filho Está querendo Trazer A namorada Pra Morar aqui em casa Juninho Não trabalha ainda Porque emprego Tá difícil Juninho ainda Não conseguiu Fazer uma faculdade Porque ele precisa Tirar uma nota boa No Enem Que é pra poder pegar Um Fies da vida Um pró Não sei das quantas E o pai Não sabe de nada O pai Não sabe de nada Ela diz O meu marido Não é um homem Ele não é muito De negociar as coisas Ele é preto No branco Né Tem que resolver Ele não sabe Dessa história E ela quer saber De mim De vocês Meus amigos O que é Você amigo Como pai de família Né E vocês Minhas queridas Ouvintes Como Mães de família Né O que é que as Ouvintes pensam O que é que os Ouvintes pensam disso Ela deixa Ela deixa Essa moça Se aninhar Dentro de casa Pra depois A bomba estourar Ou ela deve Como esposa Tratar o marido Como Uma pessoa importante Comunicar a ele Já que ele também Faz parte da família Né Porque se você Não quer mais aceitar o homem Como chefe da família Você tem que aceitá-lo Pelo menos como Membro da família Né Porque a impressão Que eu tenho É que o homem Não é mais chefe de família E também o homem Não é mais nada da família Porque as mulheres Estão escondendo dos maridos Coisas importantes Como o caso do filho Que quer trazer uma mulher Pra morar dentro de casa Daqui a pouco Essa moça é engravida E aí Ela diz que a casa dela É pequena Vai ter que fazer um quarto Pra ele morar com a moça Então você Você sendo pai Ou mãe Ou mesmo que você Não seja pai Nem mãe Você pode ser um rapaz De 20 anos A sua opinião O que é que você acha disso? Ela diz que as amigas Disseram pra ela Que agora as mães Têm a obrigação De acolher o filho Mesmo que seja um filho Que não trabalhe Que seja ainda muito novo Né Que só tem 20 anos E que queira tomar Uma atitude séria na vida Que é ser O filho dela Tá querendo ser um Não sei Um Chefe de família Não Porque não existe mais isso O negócio de chefe de família Acabou Mas sim Ele quer ter uma família Mas dentro de casa Eu vou pro telefone Porque ela quer esperar Daqui para as 10 horas Uma decisão de vocês Alô? Alô? Quem fala? Dua segunda A gente Já ficou Tifrana Aqui Da Cisabestrana Da Cisabestrana Tá passando água Há três dias Pra você dar Essa lua aí Com a falta Tô entendendo Gente boa Perfeito Ok meu querido Obrigado Viu Ele não estava ouvindo Quando eu fiz aquele comentário Sobre falta d'água Né Ele não estava ouvindo 4006-6180 Ou 4006-6185 Você deixaria seu filho Colocar uma moça Dentro de casa Pra morar com ela Sem ele estar trabalhando Eu quero saber só isso Porque é isso que ela quer saber Essa mãe quer saber Alô? Bom dia Bom dia Quem fala? Maria José Tudo bem com você? Tudo É um prazer imenso Falar com você O que é que você diria A respeito desse assunto? Eu acho Em primeiro lugar Ela tem que contar Com o esforço dela E os dois juntos Resolver esse problema E eu acho também Que os filhos Depois que crescem Têm que tomar seus rumos Não devemos Acolher dentro de casa Depois vai dar problema Se ele está solteiro Terminou de filho Arranja o emprego Eu digo muito aos meus Se vocês engravidarem Vai morar lá com ela Aqui dentro eu não quero Você acha que uma menina De 18 anos Tem cabeça Pra aguentar Abuso de sogra? Nem a sogra Pra aguentar A dela, né? Também, não é? Então ela deve Discutir esse assunto Com o marido Com o marido Acho que cada um Mas por que é que vocês Você tem marido? Tenho Eu não sei se você está assim também Mas tem mulher que não quer mais combinar nada Com o marido É, mas eu acho que o certo O certo é combinar com ele Porque depois vai dar problema E vai sobrar pra ela Sim Tá certo Obrigado, viu, querida Nada Pela sua participação Vamos com mais uma opinião Alô? Alô, Duarte Bom dia Quem fala? Francinete Francinete Tudo bem com você? Não, pai Francinete Francinete, me diz uma coisa Essa história da mulher Querer resolver as coisas Sem combinar com o marido Você acha que esse negócio Dá certo? Dá não, Duarte O primeiro erro dela Foi sair Desde o início Que tudo Ela tem que compartilhar com ele Ele tem As despesas Dedicadas, né? Ela fica Pensa Vai prejudicar Ela no futuro E eu jamais Eu queria Eu tô com a cabeça Com esse filho Pra trabalhar Ainda vai botar Uma nora dentro de casa Deus me livre Eu não queria jamais Eu não queria não Eu vou botar ele pra trabalhar Então ela deve Primeiramente Conversar com o marido É, com certeza Tá certo Obrigado, querida Bom dia Olha, pessoal Deixa eu avisar pra vocês Eu já fiz aqui Um apelo a Caerme Com relação a falta d'água Na Zona Oeste Porque o WhatsApp aqui Tá entupido De mensagens Ainda agora Eu já fiz Um apelo a Caerme, pessoal Eu vou até tentar Um contato Com assessoria de imprensa Ok? Da Caerme Viu? Nós já falamos aqui No programa Que faz Nem São nem três dias Tem gente aqui dizendo Que faz cinco dias Que na Zona Oeste Não tem água Viu? Alô, bom dia Nove horas e trinta e nove Quem fala Melri Jô da Redinha Ô Maria José Tudo bem com você? Meu filho O negócio dessa água A Redinha também Já tem ruas aqui Que tem mais de quatro dias Que não pinga água Na goteira Nem como goteira Não cai mais Viu? Viu? Porque nem chovendo Tá É verdade Semana passada Eu comentei Sobre a falta d'água Na Redinha Pois é Tá do mesmo, gente Viu? Uhum Meu filho E quanto ao caso de hoje Essa mulher Se ela aceitar essa nora Dentro de casa Ela tá louca Se ela não tiver Ela vai ficar Então o conselho Que eu dou pra ela Já que o filho Quer ter uma mulher Que ela arranja um quartinho E pra viver lá Com a esposinha dele Mas dentro de casa Jamais Não tem como Tá certo não, Duarte Essa menina Muito nova Ainda que fosse uma senhora Já madura Ainda não prestava Ainda mais uma novinha Acostumada a dormir Mamãe dá tudo na mão Ela vai fazer da sogra A mãe dela Ela diz Quando ela dorme lá Ela acorda tarde Pronto Ela acorda se espreguiçando Eita Ai meu Deus Ela tá louca Ela vai ter Um casal de filho Agora Ela diz assim Meu Deus Como é ruim acordar Olha Uma pessoa que não gosta De acordar Devia amanhecer morta Um abraço, querida Obrigado pela participação É, Zé Você não gostaria de acordar Morra Alô, bom dia Oi, quem fala? 40-06-6180 Ou 40-06-6185 Interessante O pai desse rapaz Não sabe de nada A mãe não contou ainda O Natal É, em cima do que você está dizendo Como é que a pessoa mora Tem um esposo Declara amor Sinequanon Amor Interminável Num casamento E ai depois Faz um negócio desse Fica omitindo Os fatos O dono da casa Ele tem que ser informado De tudo Por mais omisso Que ele seja Por mais discreto Que ele seja Ela tem que informar O esposo dela Não deve aceitar De nenhuma forma Essa nora Morar dentro de casa Quem casa Quer casa Esse filho dela Tem que assumir As responsabilidades Dele E ela Jogar limpo Com o marido Porque Duarte Ouvintes Vejam bem Quem não é fiel No pouco Jamais Será fiel No muito Então Duarte A minha opinião é essa Bom dia pra todos os ouvintes E um abraço Para o meu amigo Judas Tadeu Gurgel Bom dia Ok Ronaldo São nove horas e quarenta e dois Quarenta zero meia Meia um oitenta Ou quarenta zero meia Meia um oitenta e cinco É rapaz É complicado É Parece que A natureza Tá sempre nos enganando Né A pessoa se apaixona Aí a pessoa quer se alinhar Com a outra A pessoa briga com o mundo Pra estar com a pessoa Aí a natureza Manda reproduzir Você reproduz Aí os filhos nascem Aí parece que chega Numa certa fase da vida Que você diz É a natureza me enganou A natureza me enganou Aí a vida Se torna num problema Aí você volta A separar os filhos Porque meus filhos E meus filhos E meus filhos Aí os filhos vão embora Abandonam você Aí você fica deprimida Mais a mulher Do que o homem Aí daqui a pouco Os filhos voltam com os netos Aí você diz Ah, agora a minha vida São os netos Aí se você viver muito Você perde os netos também Porque os netos crescem Vão embora Né Eu tenho a impressão Que a natureza Ela prega uma peça na gente Ela nos engana Você não achou não? Porque você se envolve Você se apaixona Você se apaixona Você fica doido Pelo negócio Você mata e morre Por aquilo Daqui a pouco Você olha assim Pro outro Não sei Fui enganado Fui enganado Né É um negócio complicado Aí a música romântica Para um Para o outro Né Aí Nos anos 70 Os caras Quando estava menino Mandaram essa música aí Do Fred Davis É Só like O cara dizendo Que é afortunado Porque encontrou O amor da vida dele Ó Você está vendo Que é um negócio Minha mulher Minha vida Minha amante Minha amiga Esse é um espetáculo Aí depois você olha Para a pessoa E diz Nossa Negócio estranho Aqui em casa Não é não? Alô Bom dia Ô A linha caiu Alô Deixa eu ver a outra Oi 4006 6180 Ou 4006 6185 Quem fala? Bom dia Bom dia Quem fala? Pedro Oi Pedro Você está onde amigo? Tirou o Duarte Muito bem E qual é a sua opinião? Duarte É Após O filho colocar A moça não do carro Vai tirar a privacidade Do pessoal da casa E futuramente Ela também Vai querer ter As coisas Né As coisas Bom Então Isso futuramente Começa a ter problemas Eu tenho conhecimento Dentro da família Da minha família Que já aconteceu Algumas situações Assim Parecendo Então Como o rapaz Disse agora Pô Quem casa Quer casa Quer cuidar da sua casa Então Cada um no seu canto A não ser o seguinte Que ela fosse ajudar O filho dela Ficar por alguns meses Enquanto eu se ia Fazendo gastos Para ter a casa dele Mas se não É problema Para ambos É Problema até Para a relação deles Com certeza Com certeza Você falou Eu estou prejudicando A privacidade do casal É uma pessoa Muito chegada Ao filho É uma pessoa Que tem um peso Para o filho Mas para aquela família Vai ser a nora Se chegar a ser Que ninguém sabe Porque as vezes Os romances Terminam tão cedo Alô Bom dia Quem fala Oi Quem fala Oi Pode falar Estou ouvindo Duarte É sobre essa Essa questão Dessa senhora Ela tem que Chamar o marido Conversar com ele E outra coisa Ela não deve aceitar Esse filho Com essa Nora de casa Ela vai ter Muitos problemas Certo? Mas ela deve Contar o marido Logo Deixar isso claro É com certeza Tem que conversar Com o marido Contar toda a situação A ele E em seguida Ela não deve aceitar Mandar o filho Trabalhar Arranjar uma casa Se ele quer uma mulher Arranja uma casa Trabalhe Para sustentar a mulher dele Mas dentro de casa Não é bom ela aceitar não Tá certo Obrigado querida De nada Bom dia para você Boa semana Viu? Hoje é aniversário De Laís É exatamente Lenilson e Lurdinha Estão dizendo Laís Lá do Nova Natal Que você É o tesouro Deles Viu? Coisa bonita Parabéns para você Alô Bom dia Alô Bom dia Quem fala? Eu queria dar o nome Para a bolsa de empresa Ah minha querida Aguarde só um minutinho Tá? 4006 6180 Ou 4006 6185 Alô Quem fala? Alô Carlos Parabéns para mim Tá falando de onde? Parabéns para mim Oi E qual é a sua opinião? Amigo Essa mulher Ela tem É um dia de Mandar esse cara Alugar um canto E botar essa pessoa Dentro de casa E trazer para dentro de casa Vai ser um problema Eu não percebo Tá certo Obrigado amigo Ótima semana para você Ligue mais vezes Tá? 4006 6180 Ou 4006 6185 Alô Bom dia Quem fala? Quem está aí? Oi É Sebastião do Jardim Progresso Ô rapaz Um abraço para vocês aí No Jardim Progresso Mas olha Qual é a sua opinião? Olha Aí Eu vou Tomar de conta O meu destino Ele está fazendo Patrulhado Vai ser Engenhar Um padrão Sim Aí tudo isso Ele não Nem Dispensou a menina E continuou O destino É Conciliou Com responsabilidade Né? Exatamente Muito bem Parabéns para o seu filho Se todos fizessem assim Era bom né? Exato Muito bem Nem abandonar estudo E nem abandonar namorada É Por que abandonar estudo? Não é? Se você quer constar O coração de uma mulher Você tem que mostrar para ela também Que você é um cara responsável Exatamente Porque se a menina aceitar você Do jeito que você for relaxado Ela também Não vai me parecer Uma pessoa muito responsável Exatamente Porque só gosta de relaxado Quem relaxado também é Isso Obrigado amigo Bom dia para você Viu? Muito obrigado mesmo Ótima semana As pessoas não compreendem isso Eu sou relapso Eu sou irresponsável Eu arranjo uma pessoa A pessoa diz Tá tudo bem Você está desempregado? Estou Não Estou dentro E a pessoa está muito parecida com você Você tem que ficar ligado Alô? Alô? Tem a ajuda dos pais Tem a ajuda de alguém Sim Mas não vai chegar A gente vai precisar ele A gente vai precisar ela O dia de casal A gente vai dar fé A gente vai precisar de alguém Todo mundo vai precisar de alguém Todo mundo vai precisar de alguém A gente vai precisar de alguém Quem é isso que não precisa? Sim Sim Você falou que era errado se fosse o que? Se fosse uma fêmea Mas há uma questão aí da seguinte Não é que a mãe vai expulsá-lo Ela ainda não mora em casa Ela vai lá Adorna às vezes Ele está pretendendo levá-la para morar O primeiro ponto aí questionável É que a mãe esconde do pai Uma questão muito séria dessa E a segunda questão, meu querido É saber se essa família tem condição De abrigar uma nova família Tem que saber quanto é que o pai dele ganha Para sustentar agora o filho E a mulher do filho Né? E outra coisa Também é preciso saber, Leandro Que pressa é essa? Um rapaz de 20, moça de 18 Que pressa da molesta é essa? Deve ter de socar a moça de NK? Ele está desesperado Que negócio doido é esse? Tem que ver também assim Até que ponto Precisa dessa pressa Né? Talvez a mãe devia se conversar com ele Meu filho, vamos fazer o seguinte Arranje um emprego Uma renda Arranje uma fonte de renda Porque aí se você vier morar aqui Uns tempos Você poderá dizer ao seu pai Pai, eu vou morar com a Arranjei a mulher aí Vou morar aqui dentro de casa Mas eu estou trabalhando Eu estou ganhando um dinheirinho Aí todo mês eu ajudo Eu ajudo a pagar o papel da luz Ou o papel da água Ou na hora que for fazer a feira Eu dou aí uns 200 reais Para ajudar na feira Sei lá, 100 Né? É isso Porque dá a impressão, Leandro Que egoisticamente Um rapaz de 20 anos Quer porque quer Que a vida seja do jeito Que ele pretende Né? É preciso saber Se esse pai Porque ela A mãe não trabalha A mãe não vai poder ajudar Financeiramente Ela pode poder ajudar Com outra coisa Financeiramente Ela não pode Então tem saber desse pai Se ele tem condições De arcar com isso também Não é? E não apenas Não, vamos realizar O capricho do meu filho Alô, bom dia Oi, quem fala 40-06-6180 Oi, quem fala É João de Satélite Oi, querida Muito bem E o que é que você pensa Desse assunto? O que eu penso É que é a mãe Eu sei que amor de mãe É um espetáculo Como você diz Mas Ela tem que contar Para o marido dela Não pode deixar ele De fora dessa situação Não é bom para ela E nem para o filho E outra coisa Eu não só contaria ao pai Como eu chamava A mãe dela E contava também Afinal de contas A mãe dela É uma peça Bem importante Com certeza Né? Então a mãe dela Tem que tomar conhecimento Disso aí Que está para acontecer Verdade Eu não sei se a mãe dela Já sabe Mas como a mãe dele Não comunicou nada É possível que a mãe Não está A mãe dela Não está Participando de nada Não basta nisso Minha filha Tenha calma Como é que for Você vai ficar casado Com um rapaz Desempregado Morar na casa da mãe Não pode Não tem condições Obrigado querida Pela sua participação Ótima semana para você Deixa eu ir aqui Para mais uma opinião Alô Oi Quem fala Oi amigo Tudo bem com você Tudo bem Qual é a sua opinião A minha opinião é Eu estou de conversa Meu filho Ainda vem mais de uma morra Tem que saber Se você pode Né? Aí eu estou morrendo Tem que ter uma condição Alta né? É Porque desse jeito assim Rapaz O cara já está Tendo uma despesa De um E ainda Daqui a pouco Aparece um bebê Também né? É isso aí Que É onde vem o negócio Ô Duarte Oi Eu assisti o seu programa Todos os dias Sim E gostaria que você Mandasse um alô Para mim Todos os dias Você mandasse um alô Para mim Meu querido Todo dia Eu não posso te prometer Porque com certeza Eu vou esquecer Mas sempre que eu puder Eu mando Vem meu querido Obrigado pela sua participação Eu não vou prometer A vocês O que eu não vou cumprir Eu não Eu não Não tenho certeza Se vou me lembrar Do seu nome Todos os dias Olha o ouvinte O ouvinte está dizendo Que soube Que o décimo era hoje Mas não foi depostado Minha querida Está do mesmo jeito Tem gente mandando mensagem Dizendo que recebeu E tem gente mandando mensagem Dizendo que não Tá certo? Eu volto daqui a pouco Com o desfecho Do quadro A procura da felicidade A procura da felicidade Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia São dez e sete Vamos aqui na Bolsa de Oportunidades Casa para Vender Próximo ao Terminal do Golandim 9 8758 1563 9 8758 1563 Atenção, quem souber Quem conhecer José Fernandes de Souza Conhecido como Zé Relabucho Telefone para 9 875 1493 9 875 1493 Mércia quer trabalhar de diarista O telefone dela é 9 8807 4486 9 8807 4486 Verônica quer trabalhar de doméstica 9 910 1208 9 910 1208 Marília quer trabalhar de diarista Tomando conta de idosos também 9 8703 7872 9 8703 7872 Esmaltes dote da cor dos seus sonhos Com a linha de esmaltes dote Você faz sucesso por onde você for São dezenas de cores incríveis Entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitres E você pode vender esmaltes dote No seu comércio Em qualquer lugar do estado É só ligar para Armazém Paulino 3421 1341 3421 1341 Esmaltes dote da cor dos seus sonhos Minha amiga, você que quer trabalhar com a Jafra O poder de transformar vidas Você que quer mudar de vida Quer ter seu próprio negócio Quer realizar seus sonhos Seja uma consultora Jafra Ligue agora Faça seu cadastro Anote aí 3605 É 3065 3605 3065 Você pode também ligar hoje 98764 3427 Ligue hoje 98764 3427 Jafra O poder de transformar vidas Ok Vamos aqui dar um desfecho A história de hoje Do quadro A procura da felicidade Essa senhora que mandou a história Está dizendo Agradecendo as opiniões Ela está dizendo que vai conversar com o marido Vai abrir o jogo Vai dizer, fulano, o Júnior está querendo se alinhar aqui com a namorada Estou lhe comunicando Porque você também faz parte da família Você pode não ser mais o dono da casa O chefe da família Você pode não mandar mais aqui Mas como você faz parte da família Eu estou lhe comunicando Já um pouco atrasado Você vai ter que falar para ele Se você quiser ser honesta com o seu companheiro Plenamente Você vai ter que dizer que essa história já rola há algum tempo Mas aí que você contou a história aqui no quadro A procura da felicidade E os ouvintes disseram que era interessante Que você contasse para ele Então conte para ele E veja qual é a reação dele Se seu marido tiver condição Ou tiver compreensão E etc Então seu filho vai morar aí com a nora Agora Com a sua nora Agora eu não sei Se vai ser bom para a senhora Se vai ser bom para o seu marido E nem se vai ser bom para o seu filho E para a moça aí que namora com ele Eu não sei Só o tempo dirá Porque conviver na casa dos outros Tem um ditado que diz Quem casa quer casa né Começar a vida na casa dos outros Não é boa coisa A senhora poderá se chatear com essa moça Que dorme muito Ela poderá se chatear com a senhora A senhora é de outra geração A senhora não tem cabeça para compreender O que é que um adolescente está pensando E vice-versa Talvez a senhora peça a ela Para fazer alguma coisa em casa E ela não goste Quem sabe Ela não vai dizer para seu filho Eu não sou empregada da sua mãe Tá Porque há meninas e meninas Há meninas responsáveis Você sabia Tem adolescente responsável Que estuda Trabalha Ajuda em casa Tem muitas assim Mas tem umas que não querem nada Porque não aprenderam Porque não Não é que elas sejam ruins não Má Pessoas más Não É porque mamãe não ensinou Tem adolescente Que não arruma nem a cama onde dorme Tem adolescente Que não lava nem as calcinhas Quem lava é a mãe Ou a lavadeira da casa Mas tem adolescente Que são responsáveis Eu não sei como é que é essa moça A senhora falou apenas Que ela quando ela vai dormir aí Ela dorme muito Mas ela já lavou uma louça aí Alguma vez Ela já lavou o prato Em que ela come Porque tem umas que não lava Nem o prato onde come Joga lá na pia da louça Rebola assim Né Mas tem umas que são responsáveis Tem meninas responsáveis aí Adolescentes Que dão de capote Até em mais velhas Nós não podemos generalizar Viu pessoal Não podemos Generalizar Só porque é nova O fato de ser nova Não significa que não tenha miolo Não Tem umas que tem miolo E como tem Agora eu não sei Como é que andam os miolos Dessa sua Quase Nora A senhora vai saber Se a senhora Deixar ela morar aí Tá certo Eu particularmente acho Que pra você começar uma vida Você deveria ter A mínima condição Não é uma vida Daqui a pouco Vem os filhos Aí você dependendo Fica chato Né Você pode se sentir até humilhado Depois Tô dependendo do meu pai Dependendo da minha mãe Não tem dinheiro pra comprar um pão Mas não foi você que começou Né Às vezes a gente reclama da vida De coisas que Nós que começamos Eu não posso reclamar Daquilo que eu comecei Né Não foi Eu tava apaixonado E tudo Né Não é isso Então E tem que ver também Nós não podemos ser egoístas Então porque eu tô apaixonado Alguém vai ter que me acudir Não Eu não concordo com isso não Eu acho que paixão É uma coisa chique Paixão é pra quem pode Paixão é pra quem pode se apaixonar Se você não pode se apaixonar Meu amigo Segura o coração Né Segura o coração Porque não pode Ah eu tô apaixonado Por favor Alguém vai ter que fazer alguma coisa E se não pode fazer E se seu pai não tem condição Se sua mãe não trabalha Vai fazer o que Tem que ver isso Tem coisas Que É luxo Paixão é luxo Você tá apaixonado Tem gente que se apaixona Não consegue mais trabalhar Isso é pra quem pode Vocês concordam comigo Você não pode se apaixonar Não se apaixona Meu filho Paixão Paixão custa caro Paixão Paixão é um Vende patos Não é grego É doença Claro que eu tô brincando Eu não tô dizendo Se você não quiser se apaixonar Você não vai se apaixonar Não é isso Eu tô dizendo Que a paixão tem um preço Né A paixão tem um custo Eu não vou pedir Pra você não se apaixonar Eu não sou doido Ninguém manda Eu não mando no meu coração Eu vou mandar no seu Não Nada a ver Nada a ver Quer se apaixonar Tá precisando Né Viver um amor Aquela pessoa perto de você Viva Agora tem que saber Se você vai ter condição Eu não sou a favor Da pessoa se apaixonar E pedir o mundo que ajude Eu não sou a favor disso não É muito pessoal A paixão A paixão é sua Não é do seu pai Da sua mãe Do seu irmão Da sua tia A paixão é sua Aí você quer que o mundo Pare pra lhe ajudar O mundo não está disposto A lhe ajudar O mundo já tem problemas Né A gente tem que ver isso A gente tem que parar Com essa história De querer viver as coisas Na hora que a gente tem vontade Não há condição Se fosse assim A vida era boa Se a vida fosse tão boa Assim a vida não tinha graça Você já pensou Uma vida que você conseguisse tudo Que você realizasse tudo Que vida mais sem graça É ou não é Como é que você podia saber O que era alegria Se você nunca ficasse triste Hã? Como é que você podia saber O que era saúde Se você nunca adoecesse Como é que você sabia O que era você agradar Se você nunca fosse abandonado Porque quando você é abandonado Você tem aquela impressão Que você não agradou Não é? Então é o princípio da dualidade Então minha querida Conte pro seu marido Conforme você disse Que vai contar Espere o que aquele diz Se seu marido topar Tudo bem Manda a moça trazer os troços Pra morar com seu filho Dentro de casa Agora seu filho tem 20 anos Eu posso fazer uma pergunta Pra senhora Que a senhora não me diz Se seu filho já saiu Alguma vez Pra procurar emprego Tem muita forma De ganhar dinheiro Não é só assinando carteira não Assinar carteira hoje Tá difícil O emprego tá difícil Né? Tem muita gente Ganhando dinheiro Vendendo churrasquinho Vendendo cachorro quente Tem muita coisa Se você precisa Agora a questão é a seguinte Às vezes você não precisa muito Você acorda Tem que comer na mesa Tem que lavar sua roupa Quem pague a conta da água A conta da luz Quem compre o gás Aí quer dizer Aí você não tá precisando tanto Né? E tem gente que se acomoda Tem gente que não tem vergonha De precisar Tem pessoas que são orgulhosas Né? As pessoas orgulhosas Elas não querem ser ajudadas Você sabia? Você pensa que não querer ser ajudada É uma virtude É não É o sinônimo de orgulho Quando eu não quero ser ajudada É porque meu orgulho não deixa Então Entendeu aí como é o negócio? Então tem pessoas que são orgulhosas Não, ficar dependendo do meu pai Da minha mãe toda hora Não, eu vou fazer a minha vida Mas tem pessoas que não ligam com isso Né? Que não tem esse orgulho todo Ok? Então mande também sua história Abra seu coração Aqui no nosso WhatsApp 987495040 987495040 E nós voltamos amanhã Com a procura da felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se felicidade São 10h20 Show de notícias agora ao vivo Pra você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra O MST Interditaram a BR-304 Logo após a cidade de Riachuelo Região Oeste do Estado Segundo a Polícia Rodoviária Federal A interdição começou por volta das 8h Da manhã Nos dois sentidos Cerca de 50 manifestantes Participam do protesto Para interditar a via Eles queimaram pneus No meio da pista Equipes da Polícia Rodoviária Federal Foram deslocadas para ocorrência Mas a Polícia Federal não pode fazer nada Né? Nós estamos no Estado de Direito Democrático Em que você Qualquer um pode Né? Se você quiser Você pode pegar uma cadeira E sentar aqui No meio da Avenida Rio Branco E ficar aí sentado E interditar o trânsito Né? É um direito do cidadão O que eu lamento Primeiro esse negócio De queimar pneu O pneu é um produto É um produto extremamente tóxico Que causa prejuízos terríveis A saúde De quem inala a fumaça de pneu Eu acho um crime ambiental Queimar pneu Segundo O que eu lamento O que eu lamento É que o governo O partido que hoje está no poder Foi o partido que mais Incentivou Invasões Em defesa daqueles que não tinham terra para plantar E esse governo que está aí hoje Não dá uma palavra sobre isso Eu estou recebendo aqui Várias ligações de pessoas Que estão prejudicadas Por conta desse Desse movimento Eu não estou aqui negando o direito Do sem terra De buscar uma terra para plantar Para viver Eu não estou negando O problema do Brasil Que já é secular Com relação a má distribuição De terra e de renda Eu não estou negando isso Eu estou dizendo Que o governo Que tanto O partido Que tanto propagou isso Já está no poder Há 13 anos E Não dá uma palavra hoje A respeito desse assunto Você pergunta Qualquer pessoa do PT Pode ser deputado, senador Ou presidente da república Ministro Pergunta sobre o movimento Do sem terra Eles não querem nem trocar no assunto Eles fogem desse assunto Como o diabo foge da cruz Então se havia Tanto consenso Quer dizer Se esse partido Tinha tanto interesse Em dar terra Para quem não tem Por que que agora Não fala mais no assunto Né Era só para fazer a onda Para chegar ao poder Né É lamentável Essa situação Centenas de pessoas Aí prejudicadas E eles O sem terra Diz que o governo Não atende As suas Indicações E eles ficam fazendo isso Eles querem terra Para plantar Né Produzir E tá É Ouvinte aqui Está dizendo No WhatsApp Peça que você comunique A Caerno Que faz nove dias Olho D'água Do Carrilho Moro Ao lado da garagem Da Guanabara Aí também Eu tô percebendo Eu acho que tá havendo Um colapso De abastecimento D'água Né Eu acho que não é apenas Uma falta d'água Localizada Aqui ou ali Né Rua Rosa Iris Os moradores Não estão aguentando As batucadas De um vizinho Que todas as manhãs Tem uma bateria Ele bate super alto E ninguém faz nada Já reclamaram E nada Na cidade das Rosas Então na cidade das Rosas Tem um baterista Que bota pra quebrar Né É uma coisa impressionante Tá difícil de ver No mundo hoje em dia Tá muito difícil Você está na Globo Nós voltamos daqui a pouco No Manhã na Globo Rádio Globo Bom dia Bom dia Bom dia Vida Rádio Globo Você está na Globo Eu tinha Eu tinha uma proposta Pra essa questão Dos sem terra Eu tinha uma Se eu fosse ministro Né Eu 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 apresentaria O governo Ministro da Agricultura Ministro não sei de quem Lá de Fondeado das Contas Eu 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 faria o seguinte É Eu faria um grande Um grande movimento nacional Faria o cadastramento De todos De todos aqueles que se diziam sem terra E que tinham condição de fazer a terra produzir É Aí eu faria uma checagem Dessa pessoa Para saber se essa pessoa realmente estava falando a verdade Ou se estava mentindo E se fosse realmente um agricultor sem terra Se ele não estivesse mentindo Eu dava a ele Um Um Quantidade X de terra E daria condição para ele produzir Daria um prazo a ele Se ele Se ele não provasse que tinha competência para lidar com a terra Eu tomava a terra de volta e dava a ele uma ajuda social Pronto Seu amigo Não é a sua Você Você recebeu terra Você recebeu cimento Você recebeu cesta básica Você recebeu É Você recebeu Animais No caso assim Se for lidar com gado Você Você Passou o prazo E você Gastou o dinheiro E você não plantou nada Você não fez nada Então você não nasceu para o negócio Aí toma a terra de volta Aí vai Passa para outro Você Eu sou fulano Eu sou agricultor Eu não tenho terra para plantar O Brasil é injusto Muito bem Está aqui Essa terra agora é sua Está aqui semente Está aqui água Está aqui isso Está aqui aquilo Você agora Você agora vai produzir Você tem tantos Tantos meses Um ano Dois Depende do que seja Aí volta um fiscal do governo Para saber se você produziu Se o fiscal chega lá O cara estiver deitado em uma rede Ele não produziu nada Ele não fez nada Aí Aí tira Tira da mão dele Passa para a mão da pessoa Passa para a mão da outra pessoa E aí vai Até Porque assim Se eu não tenho competência Para fazer o negócio Então não adianta Ficar querendo tomar A terra dos outros E aí O governo Teria que ter moral Para encarar também Aqueles Que tem muita terra E também não faz nada O senhor tem mil hectares Se o senhor não produz nada Então o senhor vai ficar agora Só com uma metade A metade aqui A gente vai ajeitar Para fazer a reforma Agora a reforma agrária Só teria futuro Se as terras caíssem Nas mãos De quem realmente Fosse trabalhar Né Se fosse o cara Que só quer se escorar Tem uns que ficam Só fazendo Fazendo movimento Por aí Também não fazem nada Não plantam Um pé de nada Aí também não vale Eu não sei se vocês Concordam comigo Eu faria desse jeito Eu daria condições Porque tem que dar condição Eu não posso dar terra Para o sujeito E não dar nada Para ele Porque ele não tem nada Aí tem que ter semente Tem que dar gado Para ele Água Luz Entendeu Dar alimentação Para ele Aí terminava ali O período O cara não produziu nada Não plantou um pé De fava Nada Então o senhor O senhor não é agricultor O senhor não nasceu para isso Toma de volta O senhor agora vai O senhor agora vai trabalhar Não O senhor agora vai ganhar Uma ajuda de custo O senhor Uma ajuda social Um bolsa Bolsa agricultor Pronto Porque é assim pessoal O que a gente precisa compreender O que a gente tem que compreender É que na verdade Você tem que saber Se você tem competência Para fazer a coisa Porque não adianta Você ficar falando Só Eu sou um coitado Ninguém me ajuda Deus não gosta de mim Jesus não me ama O governo não tem pena Não adianta ficar falando isso Eu quero saber na prática Se você tem competência Para fazer aquilo O que você diz que faz É isso que eu quero saber Né Porque fica o governo Esse governo aí Do PT Rapaz Incentivou demais Invade terra Papapá Aí agora Eles não falam nada Eles não dão uma linha Não resolvem nada Não falam mais nada Aí fica o pessoal Trinta Um grupo de trinta aqui Ou cinquenta colar Interdita uma BR Prejudica milhares e milhares De pessoas Que não tem nada a ver com isso Eu garanto que esse pessoal Que está interditado aí Não é agricultor Não é fazendeiro A maioria aí não é fazendeiro A maioria é para o cidadão comum Que está tentando atravessar Para trabalhar Para ganhar o pão de cada dia Né Aí o governo vê isso O governo vê um prejudicando o outro E o governo é culpado E não faz nada Né E a culpa é nossa A culpa é do povo A culpa é minha A culpa é sua A culpa não é deles Não Eles estão ali E vão passar quinhentos anos ali Já passaram quinhentos Passaram mais quinhentos Não adianta ficar culpando Chamando não sei quem Ladrão de bandido Não sei o que As pessoas não entendem Às vezes Eu estava falando aqui Semana passada Que esse negócio de impeachment Eu fiquei perguntando aqui Para onde é que vai isso Aí um ouvinte perguntou Que eu estava defendendo A presidenta Disse que é porque Eu era ligado a não sei o que Eu estou defendendo a presidenta Eu estou defendendo ninguém Eu estou perguntando a você Quem é que ia para o lugar dela Que eu não vejo ninguém O Brasil está pobre De nomes O Brasil está pobre De líderes O Brasil está um país Não tem mais nada De bom nesse país Será que não tem mais nada De futuro nesse país Todo mundo igual Virou tudo japonês agora Vira a moda esse negócio Agora impito não é uma moda Eu estava falando isso Estou defendendo ela não Se você quiser tirar ela Tira para mim Não me sobe nem me desce Eu pouco estou me lixando É tudo a mesma coisa Tira um Bota outro Olha a decepção Esse negócio do sem terra Esse governo Não fala mais no assunto Porque não interessa mais para ele Isso é uma bomba Isso é uma bronca O governo falou isso Há 15 anos atrás 20 anos atrás O governo que eu digo PT Porque isso fazia Isso é jogar para a galera Ficar dizendo que está preocupado Com as pessoas Que estão passando fome Com as pessoas no campo Que não tem nada Está aí Cadê a preocupação Não tem preocupação Aí fica o grupo Um grupo aqui Outro ali Interdito Uma avenida Uma BR Uma rodovia Uma RN Aí ninguém passa Pessoas que não Cidadão não tem culpa disso Cidadão também é vítima do sistema Então eu acho assim Eu acho que o governo Devia tomar uma atitude Esse movimento ainda O governo está prometendo O que a eles ainda Eu não sei o que está prometendo O que é que o governo Promete a Sem Terra Que o Sem Terra Está dizendo que o governo Não está cumprindo O que é que o INCRE Está prometendo Que não está cumprindo A sociedade Tem que saber disso Tem muita gente ali No Sem Terra Que não tem nada mesmo Que não tem os que tem Tem os que Mas é assim mesmo Mas isso não invalida O movimento Tem uns ali Bem intencionados Agora outros não Outros vão falar Com a bandeira Fica por ali Não faz nada Dá Eu tenho impressão Que se o governo Fizesse o que eu estou dizendo Vocês iam ver Vocês iam ver Está aqui terra Está aqui água Está aqui energia Está aqui comida Está aqui gado Está aqui semente Você tem tanto tempo Para produzir O fiscal votou lá Ninguém fez nada Amiga Então você está Enrolando o governo O governo é o povo Você está enrolando o povo Pode sair Me dê de volta Você vai ter agora Uma ajuda social Porque você não sabe Plantar um pé de batata É isso Eu acho que Até os gregos Até os gregos Era assim Você dava o melhor instrumento Para quem tocava melhor Você é flautista Sou Você é dos bons Sou Aí Essa visão grega da vida Tá pessoal Aí Você pegava aquela flauta Mais decente E você dava para o cara Que tocava melhor Aí Aí vem Que é complicado Falar isso Que as pessoas Ficam pensando Que eu não sou contra nada Aí vem o judaísmo cristão E defende o seguinte Que você deve dar A flauta melhor Para aquele que toca pior Dá o melhor para o mais fraco Para ver se equilibra Mas isso não resolve Você tem que dar Eu sou a favor de você dar Mediante a competência do outro Vocês concordam comigo? Não adianta você me dar uma enxada Para quando daqui a 5 minutos Eu está morrendo Cansado Porque eu nunca capinei um ato Você tem que dar uma enxada boa Aquela enxada mais maneira Para o camarada que sabe Brocar o mato E para mim que não sei Dá a enxada pior que tem Porque eu já 5 minutos eu desisto E chega a conclusão Que eu não nasci para brocar o mato O que era para se fazer na política Era para se fazer desse jeito Mas o povo não faz Você quer um mandato? Quero O que você pretende? Eu pretendo ser um bom político Pensar no povo Ser honesto Não roubar Pegue o mandato Aí você fez besteira? Você roubou Você foi corrupto Você pensou só em você Você gastou dinheiro Comprando carro de meio milhão de reais Você enriqueceu em 4 anos Então toma o mandato de voto Me deixa o mandato de voto para cá Você não nasceu para ser político não Bicho Vai inventar outra coisa Toma o mandato Toma no sentido de não dar outro De não dar outro Mas aqui Aqui você É aquela história da flota lá Do grego Eu sou a favor De você colocar na mão É como por exemplo Você gerenciar uma empresa É como você gerenciar Um órgão público Uma caerne A cozer Não que a cozer Agora tem donos É privativa É Secretaria não sei de que Você tem que colocar ali Um camarada competente Que saiba o que está fazendo E que faça bem feito Mas o que é que a política faz? A política coloca nos cargos de confiança As pessoas por indicação política O camarada não tem competência Não gosta nem do que faz Eu conheço pessoas Eu conheço pessoas Que estão na vida pública Ocupando o cargo de confiança Sendo chefe lá das contas E diz Eu venho aqui a força Porque meu partido me indicou Isso é uma vergonha Isso é falta de dignidade Eu conheço um cara Que disse isso Amigo, se você estiver me ouvindo Você não tem dignidade Você é um frouxo Você é um fraco Você é um covarde Você não tem moral Você não tem moral Para dizer assim Eu não sei lidar com isso Eu não sei lidar com isso Eu abro mão do meu salário Porque eu não sei lidar com isso O que está faltando ao homem O que está faltando ao ser humano É dignidade É o cara ter vergonha na cara É o cara admitir Que não nasce para o negócio Ninguém Nem todo mundo nasceu para certas coisas Você vai de acordo com a sua competência Você vai de acordo com a sua competência Mas aí o que é que acontece? O serviço público está cheio de pessoas Com comunicação política O camarada chega lá Fica só marcando o ponto Quando vai marcar o ponto E aí nós temos essa situação Eu queria ter o poder Para quando o camarada chegar Fizendo chorando Olhe Eu sou um desvalido Porque não tenho isso E pegue Pegue É isso que você não tem? Tome Agora você vai provar Que você merece Ter esse instrumento na sua mão Porque se você não provar Eu tome E dou um para ter competência Aí o mundo vai para frente O mundo cresce O mundo O mundo não deu certo Por causa disso Porque veio uma história De não Porque fulano é um coitado Aí agora a gente Não Se você é coitado Você merece Você merece Você precisa receber uma ajuda Você não é coitado Você não se acha inferior Se você se acha inferior Então alguém tem que lhe ajudar Agora você não tem o direito De você receber o melhor instrumento Se você não tem competência Para tocá-lo Eu acho que a melhor guitarra Tem que estar na mão Do melhor guitarrista Eu acho Eu acho que os melhores microfones Era para estar Na boca De quem sabe falar Eu acho que os cargos Os melhores cargos públicos Deviam estar Ocupados Por aqueles que são mais competentes E mais talhados Para a vida pública Eu sou Eu sou fã Do pensamento grego Porque os gregos pensavam O que eu penso Você vai me dar uma flauta Para que? Você não sei tocar porra nenhuma Você vai perder seu tempo Ocupando a sua flauta Com o incompetente Que sou eu Que não sei tocar a flauta Entendeu? Então É simples assim É simples assim O que nós estamos vendo De incompetência No poder público Incompetência irregular Na vida pública É isso É isso O cara O cara não nasceu Para o negócio Quando você nasce Para a coisa Você não se preocupa Nem com Com valores Eu sou comunicador De rádio Há quase 40 anos Eu nunca ganhei bem Eu nunca ganhei outro salário Mas eu adoro O que eu faço E eu procuro fazer bem feito Porque eu gosto Do que eu faço Se depender de mim Eu morro fazendo isso Eu gostaria muito Eu gostaria muito de morrer Eu queria ter um ataque cardíaco Ou um AVC Falando no Miravone A melhor maneira de morrer Para mim Vai ser essa Agora Não A gente vai ter que fazer Uma experiência Com não sei quem Que é um coitado Não Rapaz Você admite Que você é um coitado Então eu peço uma ajuda Peço uma ajuda É isso que eu digo Então o movimento aí Está interditando avenida Interditando rua Interditando BR Lá vai E para lá E para cá E eu queria saber Quem é que ali Tem competência mesmo Para tocar para frente Uma fazenda Tocar mesmo Tocar Fazer Render Mas o governo Esculhambou o negócio Mal começou Desistiu E aí fica o pessoal Na rua Dizendo Eu quero isso O governo prometeu Dar sacolão E não deu O governo prometeu Dividir a fazenda Não sei das quantas E não dividiu Aí você se acha No direito Claro O poder público Lhe promete Tem que cumprir Nós voltamos Daqui a pouco No Manhã da Globo Bom dia Bom dia Bom dia Da Rádio E agora Para você que nasceu Em 14 de dezembro Vem aí o dia Em que você nasceu As pessoas Nascidas em 14 de dezembro Com frequência Parecem Exibicionistas Aos olhos Dos outros Mas na verdade São altamente Seletivas Com relação a quando Como E sob que circunstâncias Seu trabalho Ou elas mesmas Possam ser vistos De fato Embora sejam Muitas vezes Pessoas públicas Que estão sempre em evidência Habitam um mundo Próprio no qual Muito poucos Conseguem entrar É como se vivessem Numa casa Fazendo as coisas Mais surpreendentes Mas apenas Abrissem as Pezianas Quando lhes fosse Conveniente Altamente filosóficas Também Agora Agem Segundo princípios Que justificam Seu comportamento Singular Muitas vezes Reconhecem Desde cedo Que não são Como os demais Normalmente Conflitos Que surgem Com autoridades Como os pais Ou professores Enfatizam esse ponto Os nascidos Em 14 de dezembro São ousados Mas não imprudentes Eles demonstram Um pouco o temor E quando necessário Não hesitam Em situações Que envolvem perigo No entanto É grande a tentação De chocar os outros Com o comportamento Mas isso nem sempre É um impulso superficial Ou imaturo Com frequência Conseguem ensinar Os outros Por meio de provocação E estímulo Desafiando o status Com o próprio exemplo Eles podem Portanto Ser catalizadores Dores de mudança No ambiente familiar Ciclo social Ou na sociedade Em geral 10 e 48 A grande maioria Das neuroses Que tomam conta De nós E das angústias Elas são Elas são Criadas A partir do momento Que a gente não reconhece As nossas próprias fraquezas E a gente cria Um mundo pra nós Como se a gente Fosse uma pessoa perfeita Digna e merecedora De todos os aplausos E reconhecimentos Do mundo Quando você joga A sua fraqueza Pra debaixo do tapete E você não admite Aí você Você cria ali Um sintoma Que vai desencadear Depois De um problema Que pode ser Uma depressão Uma neurose profunda Eu acho que está Eu acho que está Na hora do mundo Começar a ouvir Um outro diálogo O mundo precisa Começar a ouvir Uma outra forma De definir a vida Claro Eu não posso fazer isso Sozinho Porque eu tenho Ninguém Ninguém é culpado De nada Ninguém é mal Ninguém é invejoso Ninguém é sábico Ninguém é masoquista É sempre o outro E o outro Você nunca acha Eu nunca achei O outro Que seja isso Se tem alguém No mundo Que tem algum defeito Eu não conheço Porque todo mundo É perfeito Né São 10 e 49 Pessoal O problema Do décimo terceiro É o seguinte Eu recebi Muitas mensagens Dizendo que o décimo Não havia saído O governador O governador Robson Faria No seu Instagram Disse que hoje Pagaria aposentados E pensionistas E sexta-feira Dia 18 Pagaria O pessoal da ativa Então Muita gente Falou que não recebeu E alguns Disseram que receberam Né Então O que é que a gente Pode dizer No momento Não há dinheiro Para todo mundo Né Então Vamos contando Com a sorte Uns vão receber Está lá Outros não estão Então Está virando Uma espécie de loteria Esse negócio De pagamento aqui Né De servidor Está certo Se o Estado Não tinha dinheiro Para colocar de manhã Para disponibilizar de manhã Porque não avisou A imprensa Que era a partir das 11 A partir do meio dia A partir de sei de quanto Né O que nós amanhecemos Sabendo É que o pagamento Seria hoje Não havia Assim Uma hora Específica Né Então Devia ter avisado Né Mas o que é O governo Está preocupado Que você chegou no banco E não tinha Seu salário E você vai esperar Duas Três horas Para poder receber Você acha que o governo Está para Aqui para nós O governo Está para Perder o sono Com isso Você acha Sinceramente Eu tenho minhas dúvidas Eu sei que os governantes Quando falam Eles falam com um semblante De bondosos Eu reconheço Reconheço Né Né Já percebeu Você fala assim O prefeito Governador Sei quem for O senhor Aí a pessoa É realmente Eu estou muito preocupado Com a situação Com a pessoa Chega no banco Aí não tem dinheiro Eu às vezes Eu quero até me emocionar Mas aí eu me lembro Que eu não sou mais Nenhum adolescente Para engolir Negócio Aí eu Não é possível Entendeu Mas Cada um sabe de si Né Cada um Vota em quem quiser A democracia O Brasil é um país democrático Livre Soberano O Brasil é um espetáculo O Brasil é um país Você pega uma cadeira Você pega uma cadeira Senta ali na Rio Branco Sozinho E você interdita o trânsito Fica todo mundo parado Não passa ninguém Você olha Eu vou me sentar Nessa cadeira aqui Aí não passa ninguém O brasileiro O Brasil é um país Extraordinário Eu Eu não Eu não A professora está falando Que recebeu né Ok É assim É um ping pong Um recebeu Outro não Recebeu Outro não Eu sinceramente Eu não sei se eu me daria bem Morando em outro país Porque o Brasil é um país Único Você imagina se eu chegasse Lá em Washington DC E botasse uma cadeira No meio da rua Se eu sou brasileiro Né I.M. brasileiro Né Né I have a dream Eu tenho um sonho Né Stop De parar o trânsito aqui Os americanos Oh Oh my god Oh Ninguém me prendia Na verdade É um espetáculo Nós voltamos É Pessoal Deixa eu falar mais uma vez Para vocês Esse negócio da falta d'água Eu já comentei aqui Diversas vezes Tá pessoal Então Eu vou ser sincero com você Se a Caerne Estava me ouvindo Porque tem uma assessoria De imprensa na Caerne Que me ouve Se a assessoria de imprensa Da Caerne Estiver me ouvindo Vai dar uma resposta Para você Se não Pode estar ouvindo Outra rádio Não sei Mas pelo que eu já falei Nessa falta d'água Na zona leste Se a Caerne Tiver de me ouvir Já ouviu Tá certo Só que eu não posso Obrigar a assessoria Da Caerne A me ouvir Porque a audiência É espontânea Né Você ouve Quem você quiser Tá certo Nós voltamos Daqui a pouco No Manhã da Globo Alguns ouvintes Estão dizendo Que a falta d'água Na zona oeste É por conta Daquela obra Lá da Margoveia Serviços que estão Sendo realizados Na Margoveia Só que Eu acho Que um órgão A Caerne É um órgão De economia mista Quer dizer É um órgão Que tem uma parte Também Pública A Caerne Precisaria Se eu fosse Diretor da Caerne Num momento desse Eu estava Na mídia Dizendo Explicando O porquê E dando previsão De quando o serviço Estaria concluído Eu Como jornalista Eu não esperaria Nem que a minha Assessoria de imprensa Fosse Eu mesmo iria Entendeu Porque isso é Informação importante Isso é prestação De serviço É você Ter consciência Do que significa Uma casa Não ter um pingo D'água Para tomar banho Para dar descarga No sanitário Para fazer O almoço Entendeu Um garrafão De água Está quanto Em 4 reais Está 5 reais Já Tem até De 5,50 Garrafão De água Então Não dá para tomar banho E lavar roupa Com água mineral Então São essas coisas Que a gente Fala aqui Que para mim São coisas básicas É tão simples Isso A população Compreende Que está havendo Serviço E se é para melhorar Tudo bem Mas a população Quer informação A população Quer saber por que Olha o que eu recebi Hoje no whatsapp Primeiramente A população Perguntando Por que Por que Está perguntando Por que Não sabe E por que Não sabe Por que Não foi informada Né Eu enviaria uma notinha Para os moradores Whatsapp Cadastro o whatsapp Do Do pessoal Manda Né Dizendo Vai faltar água Tal dia Tal dia Por isso Por isso Previsão De retorno Tal dia Isso é o mínimo Que a empresa Do porto da AKR Não precisa fazer Né Agora Também não sei Se a AKR Manda Informação Para os meios De comunicação E os meios De comunicação Também não tem interesse Né Porque quando É notícia É É toda a zona oeste Toda a zona oeste Estado da Esperança Felipe Camarão Estado de Nova Bom pastor Toda a zona oeste É Porque É como eu estou dizendo É uma informação Que As vezes você vê na mídia Principalmente a televisão Mas é uma afirmaçãozinha Uma coisa A televisão parece ter medo Da notícia Né O apresentador Dão notícia Numa correria Tão miserável Parece que o cara O onço está passando O cara perdeu o transporte Marcou Marcou um voo Né Eu não sei Para que é essa correria Esse negócio De televisão Tudo televisão É porque tem pé dinheiro Porque é tudo rápido Faz o negócio devagar Miserável Mas notícia importante Divulga notícia direito Televisão tudo correndo Correndo Então a informação importante A pessoa fica desesperada Onde foi Onde é Qual telefone Não sei Não deram Né É chique correr Precisamente na TV Né É Vamos aqui na linha 2 Alô Bom dia Caiu Duarte Foi Pois não Duarte Pois não Porque Aí deu o resultado De lá do outro lado É por causa do serviço E a zona nossa aqui A redinha Por quê? A redinha? É Por quê? Que não tem água Aqui para a redinha Eu me foge agora A explicação Mas eu dei essa explicação Você responde amanhã Em contato com a KL Para ela dar o resultado amanhã Por que a redinha está sem água Coisa que nunca aconteceu Na redinha velha É Redinha velha Tá certo Tá bom Um abraço Até amanhã Vem aí o Globo na Ar Bom dia Bom dia Bom dia Da Rádio Globo Esmaltes Dote Da Cor dos Seus Sonhos Com a linha de Esmaltes Dote Você faz sucesso de vendas Em todo o estado do Rio Grande do Norte Você pode ligar agora Para o Armazém Paulino Trinta e quatro Vinte e um Três e quarenta e um Trinta e quatro Vinte e um Três e quarenta e um E você encontra também Esmaltes Dote Na perfumaria Dois Irmãos Ali na Avenida Dez no Alecrim Quase frente ao Shopping Dez Tem esmalte Dote Presque Revenda Tem gel mundial Legítimo gel para massagem Tem tudo Para a sua perfumaria Tá Três dois dois três Um zero zero um Três dois dois três Um zero zero um Esmaltes Dote Da Cor dos Seus Sonhos Minha amiga Você que está desempregado Quer mudar de vida Quer ter seu próprio negócio Quer realizar seus sonhos Seja uma consultora Jafra O poder De transformar vidas Ligue agora E saiba como É fácil Três meia zero cinco Trinta meia cinco Três meia zero cinco Trinta meia cinco Ou nove oito sete meia quatro Trinta e quatro vinte e sete Nove oito sete meia quatro Trinta e quatro vinte e sete Já pra o poder De transformar vidas E agora cuidando de você A dica de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Você que sofre com um problema ósseo Será que existe Uma dieta para os ósseos? Existe sim A perda de massa óssea É um problema sério Que atinge cada vez mais pessoas no Brasil Você tem ideia A sociedade brasileira de osteoporose Estima Considerando o último Centro IBGE Que existam Quase seis milhões De brasileiros Com osteoporose A maioria mulheres Acima dos cinquenta E Na menopausa A doença é responsável Por deixar os ossos Menos densos E assim Mais frágeis E suscetíveis A fraturas Então É importante Focar em que? Na prevenção O brasileiro Não tem cultura Preventiva Porque aqui no Brasil Funciona É a cultura da doença Aqui nós não temos A cultura da saúde Aqui a gente está Sempre no prejuízo Correndo atrás Porque quando A doença já instalou-se Você vai fazer o que? Você vai ter de correr atrás Quando seria Muito mais interessante Muito mais econômico Prevenir Então eu vou citar aqui Alguns alimentos Que fazem parte Dessa Lista De alimentos Que são benefícios Para os ossos Eu vou começar com o leite Alguns especialistas Como é o caso Do Dr. Lair Ribeiro Dr. Lair Ribeiro É uma sumidade Nessa área É um camarada Que dá aula Nos Estados Unidos E aí já O camarada Pergunta para o professor O senhor O senhor dá aula Nos Estados Unidos Ponto Aí o senhor Cala a boca logo Entendeu? Apesar do Dr. Lair Ribeiro Ser contrário Ao uso do leite de vaca Alguns ainda Defendem O cálcio do leite de vaca Como sendo importante Tá E para aqueles que não são Intolerantes A lactose Para aqueles que não são É o principal alimento Para fortalecer os ossos Carrega maior quantidade De cálcio A substância mais importante Para a formação dos ossos Tá Não esquecendo sempre Do sol É importantíssimo Que você tome sol Todos os dias Nem seja por alguns minutos Tá E esse sol da rua Que você toma Correndo aí no trânsito Que muitas vezes Pega só os braços Né Disponíveis Ele não dá vencimento Você tem que tomar sol Numa parte maior do corpo Tá Mas vamos aqui Eu já falei do leite E eu vou falar também agora Dos derivados Do leite O iogurte por exemplo Pode ser uma boa saída Para incluir cálcio Na sua dieta Um copo de iogurte 250 ml Ele possui quase a mesma Quantidade de cálcio Que um copo de leite Então leite Derivados Isso aqui também é excelente Sardinha Contém altas doses De cálcio E vitamina D O que ajuda A deixar os nossos ossos Mais fortes Um prato com três sardinhas É tão ou mais benéfico Para os ossos Do que um copo de leite Ou de iogurte Então para você não ficar Só tomando leite Vamos variar né Vamos para a sardinha Vamos aqui também É Para outro alimento Que é o Vamos chamar aqui Um grupo né De vegetais Além de já serem reconhecidos Como fontes de vitaminas Os vegetais Principalmente aqueles De couve verde Viu pessoal Couve verde Como brócolis Couve Couve flor Espinafre E agrião São excelentes Para fortificar os ossos Pesquisadores Da Universidade de Berna Na Suíça Descobriram Que a ingestão De grandes quantidades Desses vegetais Ajuda a aumentar A densidade de ossa Em até 3% Tá Vou citar aqui mais um Vá anotando Não perca a conta Soja Os grãos E seus derivados Têm efeito Benéfico Na fortificação Dos ossos A oleaginosa É rica Numa substância Chamada Isoflavona Que por ter A estrutura Muito parecida Com o hormônio Feminino Estrógeno Ajuda os ossos A absorver Minerais Então O soja Seria também Uma boa pedida Mais uma boa pedida Para fortalecimento Dos ossos Salmão Esse peixe E outras espécies Ricas em gorduras Boas Gorduras do bem Como atum E truta Tem a melhor combinação Para manter a saúde Dos ossos Vitamina D Cálcio E Ômega 3 Com alimentação Rica Nesses nutrientes E o costume De fazer exercícios Fica muito mais difícil Você perder Massa óssea Vitamina D Cálcio Ômega 3 E exercício Vou citar mais um Vou citar mais um Importante Para você Que está querendo Proteger os ossos Eu vou citar Nozes e castanhas Nozes e castanhas Se você não puder Consumir nozes Você Consome Castanhas Elas podem Fortalecer os ossos De inúmeras formas O principal motivo É a quantidade De ômega 3 De origem vegetal Que esses alimentos Possuem Você tem ideia Uma pesquisa feita Pela Universidade Da Pensilvânia O ômega 3 Encontrado Nas nozes E em grande Variedade De castanhas Amêndoas Pistache Amendoim Pode ter efeitos Protetores Sobre a saúde Dos ossos Tá Deixa eu citar Aqui mais um Que pode ter Algum alimento Que não dá Para você Fica difícil Porque é mais caro Pois que eu estou aqui Variando Linhaça O consumo de sódio Em excesso Pode ser um gatilho Para a perda de cálcio Nos ossos O consumo regular De linhaça Auxilia os rins A excretar Água e sódio E assim Pode proteger os ossos Da perda do cálcio Você veja como é importante Isso aí E além disso Linhaça É ótima fonte Também De ômega 3 Gordura boa Gordura do bem Que aumenta A densidade Dos ossos Eu vou citar também Eu vou citar também Aqui para você Tomate Por que o tomate? Porque o tomate É rico em minerais Como magnésio Ferro Fósforo Manganês E potássio Participantes Importantes Na formação Dos ossos Ele cai bem Em qualquer tipo De molho Salada É fácil de colocar Na dieta Além disso Possui vitamina A Vitamina C E licopeno Que é uma substância Que dá a coloração Vermelha Ao tomate E que previne Contra vários tipos De câncer Olha aí Está vendo? O tomate É excelente E tem gente Que diz Que não come Tomate Porque não gosta De tomate Agora Deixa eu falar Aqui do inimigo Esse é Um miserável É o sal Um dos alimentos Que mais prejudica Os ossos Por ser a principal Fonte de sódio Esse mineral Dificulta a absorção De cálcio Nos nossos ossos Você está entendendo aí? Você consome cálcio E come muito sal Perdeu seu tempo Perdeu seu dinheiro O sal Neutraliza A ação do cálcio Fazendo com que Fiquem mais suscetíveis A quebras e fraturas Por isso as mulheres Principalmente na menopausa Devem evitar o sal Procurando seguir As recomendações Do Ministério da Saúde A quantidade indicada Pela instituição É de 6 gramas De sódio Por dia Os brasileiros Consomem Em média Três vezes mais Por isso O brasileiro Está ficando Hipertenso O Ministério da Saúde Recomenda 6 gramas E nós consumimos Em média 18 O que explica O grande número De pessoas Que sofrem Com osteoporose Então siga Essas recomendações Converse com o seu médico Sobre isso Pergunte pra ele Qual é a dieta Ideal pra você Manter seus ossos Em boas condições E se possível E aqui não é só Pra quem A questão dos ossos É pra tudo Vamos evitar o sal Porque ele é o inimigo Olha O sal Eu vou citar aqui Quatro farinhas Quatro pós Brancos Que acabam Com o ser humano Sal Açúcar Farinha de trigo E cocaína Tudo branquinho Tudo faz mal Esse pão Que você come Que eu como Bolo Bolacha Biscoito Coxinha Pastel Pizza Milhar Hoje o mundo Não vive sem farinha de trigo A farinha de trigo Alimenta o mundo Só que ela super refinada Ela se torna um veneno Porque ela não tem fibra nenhuma Ela não tem nutriente nenhum Ela glica Ela aumenta o pico de glicose Dá um pico de glicose ao organismo E daqui a pouco você está com fome de novo Porque é um alimento que não alimenta É comida Você come Mas não alimenta Ok Nós voltamos amanhã Com mais um Cuidando de Você Dicas de Saúde No Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de Você Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Ok Vamos dar uma passadinha aqui no WhatsApp Você acessando Você mandando o seu alô Você contando sua história no quadro A procura Da felicidade 987495040 Qualquer hora, viu pessoal De dia, de noite, qualquer hora 987495040 Aqui na rua Miramanga Em Felipe Camarão Tem água Quem mora na Miraí Não tem Eu, Francisco Moro na Travessa Magnólia E não tem A Zona Oeste está assim, né Uma rua tem Outra rua não tem Os ouvintes estão me dizendo Que essa falta d'água Está meio que geral Né Está faltando na Redinha Está faltando no Pasco Coqueiro Está faltando sem mais aonde Tem ouvinte aqui desconfiando Que não é apenas o problema Lá Da obra da Magover Não Maria José Bom dia pra você, querido Obrigado Você está aqui no WhatsApp também Manda um alô Pra quem Minha sogra Graça Ela Ih Jacieri está dizendo Que a sogra dela Está em busca De um amor Olha aí Diga a sua sogra Que continue Acreditando no amor Porque o amor Aqui e por lá aparece Olha aí Ok Vamos lá, mais uma Deixa eu ver aqui Essa imagem Não disse o nome Não disse o nome Mandou só a imagem Não tenho como saber o nome Em Felipe Camarão Tem o escritório da Caerne O telefone está fora do gancho Justo para eles Não darem informação Mas será Pessoal A atenção pessoal Do escritório da Caerne Felipe Camarão Eu não acredito Nessa informação Eu não acredito Que vocês tiraram De propósito O telefone do gancho Não é possível Está todo mundo doido Aqui sem água Torneira Na torneira Calamidade pública É Tanto o engenheiro E não fizeram o desvio Da encanação Que a população Para que a população Não sofresse tanto É A pessoa está reclamando Aqui dizendo Que os engenheiros Podiam ter feito ali Um trabalho De modo que Não precisasse É Deixa eu ver aqui Na zona norte Peço que você continue Comunique a Caerne Que faz nove dias Não chega água Ah É Mas só deu água Hoje aqui O negócio está sério Não é para menos Quem é que aguenta A falta d'água Tem condição Né Bom dia Manda um abraço Para mim É Marlete da Ridinha Um abraço para você Obrigado pela sua audiência Tá Obrigado a todos vocês É Mais um aqui É Quem está falando Sobre isso em terra Está dizendo que alguns Recebem uma terra E vendem É Mas eu creio Eu creio que não são todos Né Não podemos generalizar Viu Essa ouvinte aqui Fez um comentário Também sobre É Eu baixei o rádio Não ouvi o meu alô Você baixou o rádio Na hora que eu dei o alô Hélio Um abraço para você Hélio Espero que amanhã Você não baixe o rádio Na hora que eu vou dar o alô Né Então o alô sai baixinho O alô sai assim Alô Bom dia de quem Não disse o nome Bom dia de quem Não disse o nome Mais um bom dia aqui Meu nome é Francisco de Assis Moro no Panatis É Um abraço para você Obrigado pela sua audiência Também Tá São 11 horas e 27 minutos No nosso WhatsApp Você fala Você manda um alô Você opina Você sugere um tema Você manda a sua história É Para o quadro A procura da fila de estado Carmen Bom dia para você Viu Carmen Obrigado Pela sua audiência também Tá Você está na Globo E eu vou terminar o programa de hoje Com o pensamento Antes deixa eu lembrar aqui O IBGE É autorizado a fazer concurso Para contratar 82 mil pessoas Está hoje Foi publicado hoje Na portaria Tá No Diário Oficial da União Está tudo lá Tá No Diário Oficial da União 82 82 mil vagas Tá Eu vou terminar o programa com o pensamento De Max Nunes Sobre o Brasil e a pobreza Ele disse O Brasil precisa explorar com urgência A sua riqueza Porque a pobreza Não aguenta mais ser explorada Até amanhã Se Deus quiser